O motoboy é um bicho que pode ser uma benção ou pode ser uma maldição aí na sua batataria, tá? O que a gente faz quando ele é uma maldição? Não é uma maldição maligna, tá? Mas é uma pessoa que pode trazer bons resultados e pode atrapalhar também. Então, trabalhe com embalagens que sejam adequadas para fazer as suas entregas, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma embalagem até do McDonald's para que vocês vejam. Como é que o McDonald's faz a entrega deles no Drive-In Tour? É no... Colocam as batatinhas, os hambúrgueres, tudo dentro de um saco de papel. Pronto, coloca ali dentro e manda para a rua, manda para a rua não, e faz a entrega ali, tá certo? Então, assim, são coisas simples de você fazer. Agora, se vai usar uma embalagem como a do McDonald's, por exemplo, você vai ter que usar uma embalagem que fique grampeada e mais colada. Ou seja, que tudo fique bem apertadinho dentro da embalagem o possível para que evite balançar. Então, outra coisa muito perigosa que vocês devem ficar atentos é na embalagem, na hora de entregar isso para o motoboy. Sem uma embalagem ideal, você pode ter problemas com isso. Às vezes, não é nem o motoboy que não teve um carinho certo ali com os seus pratos, mas é porque a embalagem não é adequada, tá? Vocês precisam ter embalagens adequadas para isso. Ah, mas na minha cidade não tem. Por que um vídeo que você não tem embalagem como essa daqui? Esse aqui você manda batata palito, você manda batata recheada, batata suíça, ribon, batata espiral, você manda tudo, não tem conversa. Batata chips, não tem conversa, tá bom? Então, faça uma embalagem adequada para que ela se encaixe melhor naquela bolsa horrível que eles utilizam e facilitando a entrega, ok? De preferência que ela tenha, mesmo que seja de papelão, que ela seja térmica por dentro para sustentar um pouco mais de temperatura e não melar. Porque tem umas batatarias aí, ou até pizzaria principalmente, que você pega um negócio, ele é todo de papel, um papel sem lâmina nenhuma aqui, e aí o que que acontece? Esse papel, coloca a pizza aqui em cima, o salgado aqui em cima, a batata aqui em cima, aí quando você vai comer, você vai ver que o negócio fica todo manchado, parece que um papel que eles acharam no lixo e colocaram ali a comida para a gente. Então, não façam coisa assim. Não tem escolha, Rafael, é só isso. Ah, então o que que você vai fazer? Você vai pegar uma folha dessa daqui, ó, tá? Pegar uma seda dessa daqui, vai pegar, vai colocar a batata suíça aqui dentro. O que que você vai fazer? Pegar aqui, ó, bonito, colocar a sua seda aqui dentro. Aí eu vim com sua batata suíça recheada, palito, qualquer um que você quiser, colocou aqui dentro. Pronto, aqui, ó, maior cuidado, maior carinho com o meu produto, porque é uma pessoa que tá me ajudando a realizar o meu sonho empreendedor, tá? Eu tô com a minha batataria funcionando porque o meu cliente tá comprando de mim, certo? E aí eu vou fazer uma embalagem maior bonita pra ele aqui, pra ele não ter esse contato. Ou seja, vai chegar lá pro seu cliente a embalagem mais linda. Ele já chega a abrir isso aqui. Eu, quando eu vejo um negócio de papel desse, chega e eu me arrepio todinho com aquela coisa mais nojenta do mundo. Por quê? Alguns desses papelões aqui são feitas, essas bostas aqui, de produto reciclado. Aí eu não sei se colocou papel higiênico de cu sujo nisso aqui, tá entendendo? Então, assim, às vezes é clima de desconforto. Mas se eu abro a embalagem, opa, ai, que lindo, que massa, tá, 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 tá. Eu tiro aqui, tenho até a facilidade de pegar, migrar aqui o negócio, ó. Ficou a embalagenzinha lá, ó, bonitinha, com a sua marca. Aí coloca no prato, tudo bonito aqui, não suja mesmo. Esse cara pode jogar os molhos dele aqui em cima, os recheios. E aí eu utilizo aqui pro cliente. Então não é desculpar, só tem papelão lá na minha cidade. O que que eu faço? Coloco uma seda, ó, tem seda aqui, ó. Sedinha, bonita, ó, que lindo, ó, um monte de desenho aí. Você pode pegar uns que tem desenho só de batata frita e colocar. Não tem desculpa! Não tem desculpa pra batata frita fazer porcaria pra oferecer pra cliente. Não existe desculpa pra isso.